Um corpo foi encontrado boiando ali no rio Paraibuna, na altura do bairro Cerâmica, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais é de que o corpo é de um homem. Os militares estiveram no local e retiraram esta vítima. Foi necessário utilizar equipamentos específicos devido à contaminação da água do rio. O caso foi repassado para a Polícia Militar e agora segue para a Polícia Civil. As causas da morte ainda não foram identificadas e o corpo foi encaminhado para o IML, esse corpo que foi encontrado aqui em Juiz de Fora. Várias pessoas passaram pelo local, a imagem também circulou nas redes sociais da operação realizada pelo Corpo de Bombeiros para conseguir retirar este corpo. Nós vamos com mais informações aqui no Alerta e você continua com a gente aqui porque a informação aqui não para. Olha aí as imagens do rio Paraibuna hoje de manhã, movimentação do Corpo de Bombeiros para conseguir retirar o corpo. Segundo informações preliminares, o corpo é de um homem e a gente continua com mais informações. Se você tiver alguma informação, você pode chamar a Polícia Militar pelo 190 e repassar. Se você tiver alguma informação sobre este caso, repasse e denuncie. Se você tiver alguma informação sobre este caso, repasse e denunciação do Corpo de Bombeiros para conseguir retirar o corpo. Se você tiver alguma informação sobre este caso, repasse e denunciação do Corpo de Bombeiros para conseguir retirar o corpo.